Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou, vou Acho que sem tal, onde cê vai, vai Então eu enxilei, sei que você gosto Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou, vou Acho que sem tal, onde cê vai, vai Vem assim família, aquele grito clássico Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga hippie, hippie, hippie Seu crânio parece uma manga Esse é um peixe fora do mar e esse é o tubaranga Aê, canta o paz, cante, rima, manda E queimo sua moral igual uma faranga Peixe fora do mar, meu cristal é notório Eu sobrevivo até fora do território Aê, na moral, peixe fora do mar Só que aqui eu sou seu mal Cê falou pra ligar o flash e ver se sua visão volta Vai saber agora aqui né tio Então pode até me chamar de flash, Vaptivult Fui, voltei e cê nem viu Aê, se liga aqui Aê, quer falar de flash, mas que verso em Túlio Lembra de planeta, você apanha de Plutão até Mercúrio Então o verso é mais moderno, né flash é minato E hoje eu vou te teleportar pro inferno Não é isso não, deixa um salve pro Alva Flex Depois que eu te matar eu canto Olha a pose, olha o flash Se acostuma, eu quero que se foda, vou lhe a porra nenhuma Aê, na moral, não te convém Que a sua cego, teletão de cobra e olhinho também Ah, 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 ah De Plutão até Mercúrio Mas sabe que eu sou nisto Mas hoje eu tô Plutão E cê vira Mercúrio níquido Aê, cê sabe mano, o rap é sódio É Mercúrio níquido e o meu rap é sólido É pose e flash, você fica em coma Já que fez a pose, olha o rodo que cê toma Sabe por quê? Cê sabe eu falha? É pose do rodo, eu sou pose da rádio Eu tenho frequência na batalha Barulho pra essa batalha, família Uou Tá vindo? Ah, 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 ah Foi mal mesmo pra ti Foi, mas tudo bem Barulho pra cima, G Cante tá vindo Uou Barulho pra cima, G Tubarão e Olinho Uou Tá muito igual, família Botem pra um só Agora é a hora de fazer barulho Antes era pra vocês ficarem quietinhos, entendeu? Vamos lá de novo, crianças Barulho pra cima, G Cante e Tavinho Uou Barulho pra cima, G Tubarão e Olinho Uou Mãozinha visual com barulho, ok? Barulho e mão pra cima, Cante e Tavinho Uou Barulho e mão pra cima, Tubarão e Olinho Uou Cante e Tavinho 1 a 0 Mas nada está perdido Tudo pode ser recuperado Vem Vem Levanta a mão Vem Mata esse cara no trap 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 Vem Esquece Uou 1 3 2 1 Demorou Tá ligado né mano? Já mato Cante Sabe por que na batalha você é fracassado? Na verdade faz os cânticos de Salomão Hoje você entra pros provérbios dos derrotados Sabe maluco eu já te mato Sabe por que que não vai arrumar nada o Cante? Você é o Cante Não é Cante Só que eu sou os pretos no volante Tudo bem meu mano Você tá ligado que seu verso aqui é irrelevante? É os pretos no volante Só que nesse jogo eu sou o atacante É por isso meu mano que meu verso não é ignorante Eu falei pra ele que nós ia ganhar Isso eu deixei óbvio Atacante Cala a boca mano Se matando improvisado Foda-se que você é atacante Sou zagueiro, driblei de olho e fechado Eu tô de brincadeira com a cara Foda-se que eu faço rima que é clara MC Pose, MC Pose Olha aqui o rodo que cê toma Escamar de tubarão Salve pra MC Loma Na moral Na moral Sabe cê é carrasco Hoje eu pego tubarão pra tio e tem churrasco Ah, ele é o atacante Você é o meio campo Sabe por que a saga continua? Sabe por que mano você é o meio campo Que rima só meia boca e vai tomar uma meia lua Sabe por que você vacilão? Ele é o atacante Ele é o zagueiro E eu que tô no volante da situação Pode ver Tá no volante da situação Um dia tiro de escopeta Aqui não é meia lua Nem meia rima No hip hop eu ganho com gol de letra Oh! Você sabe muito bem Mano você não inova Não tá passando aviso ou direito Chama o VAR porque eu vou cavar sua cova Não tô passando a visão Provo que sou diferente Você passa a visão com o olho Eu passo a visão com a mente Eu te dou trabalho Realmente é escama de peste Tá vim perto pra caralho Pode ir pá Pode ir pá Pode ir pá Meio campo Meia lua Sabe mano? Faz gol de leca Eu te mato virando capeta Sabe a ceia? Te mato no meia 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 Ae Sabe né mano? Só que você sabe aqui Cê é ranzinja Cê falou que cê passa a visão com a cabeça Parece que sua visão tá mó cinza Barulho pra essa batalha família Terceiro 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 na casa Cê só tem que gritar mais Com o barão perto de quem Na humildade mano Se cê quer terceiro no bagulho Grita com vontade porra Terceiro 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 Ai a batalha de tronco Federal 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 Terceiro Mercerão Hum Tipo assim Ei ó Cê tava falando até de mercúrio Vai perder pra mim Isso é natural Porque hoje eu arranco seu crânio E meu futebol não vai ser com minha mercurial É só pra você ver Que eu atiro na guima na hora usando uma K Sem papo de Mercurial O mundo é diferente Dá o bonde pra cá Ele fala de Mercurial, lembra de chuteira E a saga continua Sabe a diferença do Tubarão do Cante? Essa chuteira é só site, a minha é só rua Sabe por que? Eu esfreguei a lâmpada e mesmo assim me tornei um gênio Sabe por que você tá fudido? O beat é o atleta do ano para o poeta do milênio Presta atenção meu mano, você tá ligado Você não tem eficiência Eu que sou o gênio, realizo três desejos Rima boa com eficiência, com muita cadência Você tá ligado? Presta atenção meu mano que eu rimo pra cacete Porque o meu rap é sujeira Só que hoje eu não jogo embaixo do tapete Ele tá falando que faz três desejos Uma coisa hoje eu vou deixar lembrado O primeiro eu encaixar no beat O segundo eu mandar rima boa E o terceiro eu deixar de ser carregado Sabe a diferença de eu e ele sem muleta? Você tem três desejos, sou R.A.P Você tem três desejos, eu tenho três letras Irmão, presta atenção Olha só que você não anima Porque rimando você é uma lesma Você meu mano, usou a mesma rima que eu Nessa você se fudeu Presta atenção meu mano, porque esse é seu fim Como que o cut tá sendo carregado irmão? Eles saíram, a batalha é contra mim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Pode ser até um gênio e tu tá tranquilo Que eu vou ser mais clássico do que Moacir Franco Eu não sou o gênio da lâmpada, sou o gênio da lâmpade Porque quando eu rimo eu deixo o réjard no banco Tudo bem, sabe por que agora você não soube? Eu sei que isso é terceiro round Você não ganha o terceiro nem se fosse o Sarutobi Passou a rima na hora, isso é da hora ou o meu verso me conduz? Você é o Lampard? Eu sou o Roberto Carlos Então o meu chute na gaveta é na velocidade dessa luz Aí, você tá de fato? Pode ter certeza mano que a rima tá em falta Até porque eu vou no meu caminho A batalha é tipo o Ronaldinho, sua inteligência falta Tudo bem, falta Tá tranquilo que aqui é essa brincadeira A vida sempre tentou me parar Eu sou o Ronald Gaúcho, passo por baixo da barreira É o Roberto Carlos, mas que cara sequela Sabe por que que você é o Roberto Carlos? É a fusão do Bolsonaro com o Marcelo Trivela Barulho pra esse terceiro familiar É nóis Olinho, tá ligado Juntos sempre Barulho pra Cante Barulho pra Tubarão Góaaaaa RETIFICO Cante Góaaaaa Tubarão Góaaaaa Mão pra Cima Cante Visual Góaaau Vão pra Cima Cante Certo Mão pra Cima Tubarão Tubarão lá do direito Puta que pariu O que é que eu conto essa porra? Mantém pro tubarão, mantém a mão pra cima pro tubarão É isso, é isso É isso, é só só a mão Muita atenção família, muito barulho pra tubarão e olhinho Família agradece Suas amigas querem sentar com o pai Mas eu vou te dar uma opção Vai ter uma festa lá no hotel